FITOX Produções, o Bloqueiro das Novidáveis FITOX Produções, o Bloqueiro das Novidades Jesus Cristo vem pra mim, também pra ti Jesus Cristo vem pra mim, também pra ti Oh meu irmão, o nosso Deus é vivo Oh meu irmão, o nosso Deus é vivo Oh meu irmão, o nosso Deus é vivo Minha irmã, o nosso Deus é vivo Tukotamudibundude isu batata, tusambila Tukotamudibundude isu batata, tusambila Tusambila batata, tusambila Tusambila batata, tusambila Isu Cristo amoyo batata, tusambila Isu Cristo amoyo, ba mama, tusambila Tusambila batata, tusambila Tusambila ba mama, tusambila Tukotamudibundude isu batata, 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 tusambila E Satanás diga que o Zolaco, o riso do Zolaco E preciso termos a paciência, meus irmãos Minhas irmãs, meus pais e as minhas mães Para que assim conseguimos ter aquilo que o Senhor nos prometeu Hebreu 10, 36 A tua força aguarda pra lutar com Satanás A tua força aguarda pra lutar com Satanás Não luta contra o seu irmão Não luta contra o seu pai Não luta contra a sua mãe Jesus em mim, Jesus em ti Jesus em nós, sempre venceremos É milala, milala Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, batata luku mama Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, ikango luku mama Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, mwananzande Emu kweza kene, mwananalt